Bom dia, eu sou o Plinio Nastari e eu estou respondendo o desafio do meu amigo Jeremie Austin, que me desafiou a falar sobre o etanol. Eu acompanho o etanol há 42 anos. Para mim não é difícil falar de etanol, porque eu acredito piamente no seu valor, não só como energia, mas como um projeto de desenvolvimento. Eu acho que o etanol tem vários atributos positivos, especialmente agora nesse momento de pandemia, quando as preocupações em relação à qualidade do ar se intensificam por causa do problema pulmonar que o mundo enfrenta. Nós estamos assistindo a uma verdadeira revolução de mobilidade na direção de maior sustentabilidade e essa sustentabilidade não é só ambiental, é econômica, social e esse modelo do qual o Brasil tem usufruído tanto, está sendo utilizado e também usufruído em países como Estados Unidos, agora Europa, na França, na Bélgica, na Búlgária e com interesse crescente na Índia, na China, na Tailândia, no Paquistão e em outros países. Nós estamos vendo o desenvolvimento de motorizações cada vez mais avançadas para utilizar não só o potencial energético, mas o conteúdo de hidrogênio, do etanol. Então, estão surgindo motorizações híbridas, como o híbrido em paralelo da Toyota, o Toyota Corolla, híbrido flex. Eu tenho muita satisfação de estar tendo a oportunidade de usar um veículo dessa categoria, com muita satisfação, o veículo mais limpo do mundo, hoje emitindo 29 gramas por quilômetro, muito abaixo dos 92 gramas emitidos pelos veículos elétricos à bateria europeus ou os veículos convencionais com motores de combustão interna que não utilizam etanol e que emitem cerca de 145 gramas por quilômetro. Mas também surgem agora veículos híbridos em série, pequenos motores de combustão interna utilizando combustível líquido de baixa pegada de carbono, como o etanol, que alimenta um gerador, que alimenta uma pequena bateria de transição e que aí sim faz funcionar o motor elétrico, uma eletrificação moderna, econômica, acessível ao consumidor, limpa, replicável, escalável. E esse é o modelo que provavelmente vai ser utilizado em vários países que tem a possibilidade de produzir etanol de forma eficiente. Nesse sentido, eu lanço o meu desafio para que emitam também suas declarações sobre o que pensam sobre o etanol. Convido o meu amigo Maurílio Biagi Filho, pioneiro do etanol no Brasil, o senhor Mário Garneiro, que foi também pioneiro e signatário do protocolo do carro a álcool na década de 70, que deu origem a todo o desenvolvimento dos veículos álcool. E ao meu amigo também pioneiro, Henry Joseph Jr., que foi o grande baluarte do carro flex aqui no Brasil. Então, convido a todos para darem seus depoimentos também. Muito obrigado, bom dia e sucesso para a campanha do etanol.